Vai, vai, vai galera do Nil Ah cachorro Black CDs Ei Geperson Ceres Saudações aí nos palenões, será? Posso ouvir? Mas era meu vizinho, não aguenta mais não Todo dia é uma reclamação Eita babuxando, deixa a gente namorar Que o crime esquenta, não tem como condonar Deve se faz, não aguenta mais não Todo dia é uma reclamação Eita babuxando, deixa a gente namorar Quando o crime esquenta, não tem como condonar Depois de duas horas, a gente pega fogo A gente namora, todo dia é de fogo A gente faz o clima debaixo do governador Eu falo pra você Olha o barulho do amor Toque, 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 toque Eita barulho do amor Eita porrazinho Eita barulho Meu parceiro Crisando Mas era meu vizinho, não aguenta mais não Todo dia é uma reclamação Eita babuxando, deixa a gente namorar Eita babuxando, deixa a gente namorar O crime esquenta, não tem como condonar Eita babuxando, não tem como condonar Eita babuxando, não aguenta mais não Todo dia é uma reclamação Eita babuxando, deixa a gente namorar O crime esquenta, não tem como condonar É bonito agora A gente pega fogo Namora a noite toda E de manhã de novo A gente vai no clima debaixo do governador A gente vai no clima Olha o barulho do amor TAC CDS 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 A perna e parede no meu celular Sempre que tenta apagar Penso duas vezes E você não pensou Onde de me deixar Aonde estar o que me prometeu Aquele amor onde você escondeu Já não bastava Aquechura, garoto, porra Aquechura e bolada nova Aonde estar o que me prometeu Aquele amor onde você escondeu Já não bastava A me enganar de novo Ainda vou misturar O uísque e o vó Que é hoje A fila da vó Black CDs Black CDs A roupa bubando o espaço no meu guarda-roupa Sua foto, papel e parede no meu celular Sempre que tenta apagar Penso duas vezes E você não pensou Onde de me deixar Aonde estar o que me prometeu Aquele amor onde você escondeu Já não bastava Já não bastava Me enganar de novo Ainda sou cachorro Cadê o Jefferson CD? Cadê o Jefferson CD? Oi, seu Lão CD de Maravilho Black CDs Black CDs Cadê o Ceará do Brasil? Galera, meu O nome da música é Carro Preto Puxa, é Pesão 48 É nós de novo Onde de me chegaram em casa com cheiro de sabonete Eita, que mulher bonita Cadê o litro de cachaça, menino? Naquela noite fizemos amor Levou ao céu Porque você era inocente Até que eu provasse o contrário Mas uma voz do nada me dizia Mas eu segui você no outro dia Onde cheguei naquele Joga a mão pra cima e canta com a gente Um, dois, três Foi, foi no Black CDs A gente só tem que agradecer a Deus Só mais um momento E você canta com a gente Foi, foi no Carro Preto Eu aqui pensando Que você Estou longe Ai, sei lá Foi, foi no Carro Preto Foi, foi no Carro Preto Eu aqui pensando Que você era fiel Era fiel Alô, já fui ainda sempre vindo Não, ai, mais uma vez Foi, foi no Carro Preto Eu aqui pensando Eu aqui pensando Anotação Black CDs Black CDs Black CDs Alô, roubado da mídia Três anos de nível Vai jogar no Mac Mac Tá aí, mas... Oi, volta e vindo Show Levanta o copo de uísque Ou então levanta o lito aí Vai tocar no Carro Preto Vai tocar no Carro Preto Pois começou Assim, 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 assim Olha a pegada aí O swing do degão Vai tocar no Carro Preto Vai tocar no Carro Preto Vai tocar no Carro Preto E vai nascer E sobe, sobe, sobe E vai nascer E sobe, sobe, sobe O DJ também tá fazendo essa dança A mina tá danada jogando a poupança E trepe tudo quando solta o batidão Toca a corneta, sacou de um médico Tem que rasgar a porra desse grave do paredão E vai nascer E sobe, sobe, sobe E vai nascer E sobe, sobe, sobe E sobe, sobe, sobe Que é bom demais Com a invadência da batida do papai E treme tudo quando solta o batidão Toca a corneta, sacou de um médico Tem que rasgar a porra desse grave do paredão E vai nascer E sobe, sobe, sobe E sobe, sobe, sobe E vai nascer E sobe, sobe O DJ também tá fazendo essa dança A mina tá danada jogando a poupança E treme tudo quando solta o batidão Toca a corneta, sacou de um médico Tem que rasgar a porra desse grave do paredão E vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo CST da posse Meu parceiro E sobe Que é um abraço pra você Tamo junto E vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe Vai Vai entrar o Wagner Vence Tamo junto Vagner Vereador Rubinho Que é um abraço Tamo junto Galera de Itacarã A galera do Itacarã Hotel Que é um abraço pra vocês Parceiro Paulo Gerente Que é um abraço Colão Tamo junto Neto Mistral Neto Mistral Leque Cediz Leque Cediz Real e da Real Produções Parceiro Adila Elmo Um abraço Adila É nóis Olha a pegada Olha o swing Do Negão Oposição Do Sebastião Luta bate Que vem parceiro Roque Mata Vamos junto Leque Cediz Leque Cediz Olha a pegada Olha o swing Do Negão Manda o lanche Dizem que ele tem Também Sobral Você não tem coração Quem diria Alguém me ver Nessa situação Vou te apaixonar E morto de bêbado Contando os meus segredos Pro raço Tô aqui nessa mesa Chorando abraçado Com garrafa de cerveja Eu sou tocando Uma música certa Salmeja É muito sofrimento Agora eu tô aqui Chorando Sofrendo Bebendo o mesmo Vamos embora Você não tem coração Quem diria Alguém me ver Nessa situação Vou te apaixonar Eu tô aqui no corpo de bêbado Tô aqui nessa mesa Chorando abraçado Chorando abraçado Com garrafa de cerveja Eu sou tocando Uma música certa É muito sofrimento É muito sofrimento É isso aí Com o tempo que o diabo amassou E perder Vacilou Vai pro inferno Com seu falso amor Vai pro inferno Com seu falso amor Vai pro inferno Vai pro inferno Com seu falso amor O jogo virou Leque Cidês Leque Cidês Do que adianta brigar Se a gente não se tem E aí, gente? Não me olha assim Não tocar em mim O nosso caso acabou E é parecido Meu coração não é tapete Pra você pisar Deitar e rolar Minha decisão já foi Tu vale E eu não vou dar Tô deixando pra lá Joga a blusinha Joga a blusinha Vai ver o ar Então vai, Anil Se der vontade Fecha na boca Tira a roupa Eu não volto atrás Vai, Anil Não perde o seu tempo Segue o teu caminho E daqui na frente Tô indo sozinha Nessa relação Eu já sofri demais Nossos agradecimentos Não fica legal Não fica legal Vai, Anil Vai, Anil Vai, Anil Não perde o seu tempo Segue o teu caminho E daqui na frente Quem tá feliz Dá um grito aí Quem tá feliz Dá um grito Isso é real Isso é real Vocês estão felizes? Essa música aqui é para os apaixonados Isso aqui é real Leva, Anil Leva a chamazinha Porque eu te amo Eu não sei O que na vida ninguém fez Você fez em menos Vai, meu batera do pezão Obrigada Ser feliz não custa caro Se você tá do lado Eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manha Que mistério ser E quem é? Eu não me amava Mais de uma semana Só falta você me chamar Quando em minha instância Tô namorando Antes de você aceitar Já te assumir pro Brasil Por quê? Porque eu te amo Eu não sei mais Te amar cada vez mais Tati Porque eu te amo Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais Que na vida ninguém fez Você fez em menos De vez Ser feliz não custa caro Eu me sinto tão bem Você sempre Obrigada, linda Que mistério Tiago Não sei mais Cristal Cristala De sobrar um beijo Quando eu te amo Já tô namorando Antes de você aceitar Já te assumir pro Brasil Porque eu te amo Eu não sei mais Te amar cada vez mais Que na vida ninguém te amo Você fez em menos De vez Porque eu te amo Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais Que na vida ninguém fez Você fez em menos de vez Porque eu te amo Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais Que na vida ninguém fez Que na vida ninguém fez Porque eu te amo Eu não sei mais Eu não sei mais Que na vida ninguém fez Você fez em menos Eu não sei mais 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 Fala pro papai que você quer É amor Vou te dar Só amor Fala pro papai que você quer É amor Vou te dar Só amor Cheguei em casa com a gelada Na cama de camisola Me incomoda É você Eu não sei mais Eu não sei mais Eu não sei mais Eu não sei mais Fala pro papai que você quer É amor Vou te dar Só amor Fala pro papai que você quer É amor Vou te dar Só amor É amor Vou te dar Só amor Fala pro papai que você quer É amor Vou te dar Só amor É amor É amor É amor É amor É amor É amor Qual o saco de lanche? Ah, Samuel, Samuel de Alcântara CST Depósito Sufressanto Ah, Jaulino tá aí Jaulino SD Vento Seu barriguete Faredão estourado Doutor João Filho O médico faz estourar nos faredões Quem sabe cantar, pode cantar Já são nove da manhã Nove da noite E é pouco nego lixo Será que tem como pra você gritar Embaixinho Eu quero ouvir a galera Os apaixonados da noite Canta aí Um, dois, um, dois, dois Black CDs Black CDs Cargamel Copo do Real É um cargamel aí Tudo junto Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão vindo trabalhar A gente faz amor Ganção de novo Dança de novo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aonde foi parar, exclusivo e forte Já são quatro da manhã Daqui a pouco eu sei que não É a que tem como a moça que tá baixinho Seguindo a puma, já estarei o meu ouvido E muita mulher bonita, hein, rapaziada? Vamos acordar a cidade Fazer ainda já pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer ainda já pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer ainda já pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz a paga, estou de novo Leque-se Deus Galera de Santana da Caraú É você que já tá lá fazendo A gente faz a paga, estou de novo A gente faz a paga, estou de novo A gente faz a paga, estou de novo Se eu não guardo nem dinheiro, que te aguarda rancor Você vacilou primeiro, nosso caso acabou Você partiu meu coração, ai meu coração Mas meu amor não tem problema não, não Que agora vai sobrar então O que, o que negão? Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Eu nunca quis seu coração A gente faz a paga, estou de novo Essa ponta de esquema E eu tenho que aprender Segundo eu encontro a vizinha de cima Na terça eu encontro a vizinha do lado Quarta é o dia daquela menina Que mora na esquina, na rua Eu nunca quis seu coração Então eu saio de novo Não dá pra negar Fica em semana, tá tudo embolado É tanto esquema, nem dá pra contar Você partiu meu coração Você partiu meu coração Você partiu meu coração Não dá pra negar Mas meu amor não tem problema não, não, não Agora vai sobrar então Negão, negão, negão Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Você partiu meu coração Ai meu coração Mas meu amor não tem problema não, não E agora vai sobrar então O quê? Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Leque e Cedês Leque e Cedês Vamos dar o evento, vereador Rubinho Itacarão e Hotel, Paulo Gerente E Neto Cristão, Gerente do CD Fernandinho, quem tá gostando, só tu grita aí, gente Vai namorar comigo, sim Vai comigo, a nós dois não tem Se reclamar, cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo, sim Vai comigo, a nós dois não tem Se reclamar, cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu E o meu é seu também Olha essa bomba Olha a metaleira do negão aqui, ó Leque e Cedês Leque e Cedês Foi tudo bem, bom te ver A gente ficou com o coração doido, então não deu pra esquecer Desculpa, visita Eu só vim te falar Com a fim de você, se você não tivesse, vai ter que ficar Eu vim acabar com essa sua Tentinha de balada E dá outro gosto pra essa sua Boca de ressaca Vai namorar comigo, sim Vai comigo, a nós dois Com comunhão de bens Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo, sim Vai comigo, a nós dois não tem Se reclamar, cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu Criação pro Thiago E nós vamos dar sem as crevas Vamos embora É parceiro, é de lá É celular, tamo junto É celular, é celular É celular, você tem esse Lário da JJC Parceiro e celulares Tudo para seu celular Tamo junto, parceiro Eu vim acabar com essa sua Tentinha de balada E dá outro gosto pra essa sua Parceiro e celulares Vai namorar comigo, sim Se você não tivesse, se você não tivesse, vai ter que ficar Se reclamar, cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo, sim Vai comigo, a nós dois não tem Se reclamar, cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo, sim Vai namorar comigo, sim Vai comigo, a nós dois não tem Se reclamar, cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo, sim Vai comigo, a nós dois não tem Se reclamar, cê vai casar também Seu coração é meu E o meu é seu também E o meu é seu também Maridão, pois tu pensou Maridão, mas estourado no Brasil Maridão, estourado, doutor João Filho, médico, mas estourado Maridão, 12 Linha, Cresada, diz Moda masculina E o matrão Michel, falei Linha, Cresada, diz Vamos embora Black Cidess Black Cidess Hot details, Menina Bonita Forgel Forgel Vê o consulting med crucified Corre RDV Cilda